Música 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 Dela no braço Pra depois mostrar Pro delegado Se acaso ela fosse quem está Basurra que levou Por causa de um ser Me encontrou lá Ele andava tristonho Abrando o cedreiro Chegava e saía Comer não comia E só bebia Cabe a paz Música Eu não pensava Que poderia Adentro amor Não muda no tempo Pra desassossego e nada Mas Seu delegado ouviu E dispensou Ninguém pode julgar Coisas de amor Música O povo ficou intrigado O povo ficou intrigado E não era o tecido Ela Dando a sua opinião Ela se deu um lugar Pediu proteção E pediu proteção Ele descobriu Como foi que ele se transformou Uma noite Uma noite Uma noite de samba Noite de comida De novela Ele chegou e pediu O café que dava Pra tomar o bebê Depois E se deitou Era tarde demais Quando ela percebeu Que ele se envenenou Seu delegado ouviu E mandou-o a lutar Sabendo que há coisas Que ele não pode julgar Só ficou intrigado Quando ela falou Que ele tinha mania De ouvir sem parar O samba do Chico Falando das coisas Do dia a dia Só ficou intrigado Quando ela falou Que ele tinha mania De ouvir sem parar O samba do Chico Falando das coisas Do dia a dia O samba do Chico